Boa tarde a todos, vamos retomar a nossa reunião pública da diretoria. Solicita então o secretário que chama o próximo item. O item 8, processo 48.500, 62.58, 2014 e 2019. Recurso administrativo interposto pela VRE, comercializador de energia limitada, em face do despacho 2048-2015, emitido pela SCG, que revogou o despacho número 1805-2012, o qual autorizava a recorrente a atuar como comercializadora de energia. Diretor relator, doutor José Jorosa. Traço de recurso administrativo interposto pela VRE, comercializadora, em face do despacho 2048-2015, emitido pela SCG, que revogou o despacho 1805-2012, que havia autorizado a recorrente a atuar como comercializadora de energia. Em 1º de agosto de 2014, por meio de carta, a CCA informou que a recorrente ultrapassou 24 meses sem operar no mercado. Em 31 de março de 15, por meio do termo de intimação nº 1, a SFF cientificou a empresa quanto à possibilidade de revogação de autorização concedida por meio do despacho 1805-2012. Em 8 de abril de 15, a VRE protocolou na anel a carta, senão contendo sua manifestação acerca do citado termo de intimação. Em maio de 15, por meio do memorando nº 318, considerando novas atribuições destinadas à SCG, a SFF solicitou a essa superintendência na análise e adoção de providências quanto à revogação da autorização. A SCG, por meio do notateco 449, analisou os fatos e concluiu pela revogação da autorização concedida à empresa VRE comercializadora por meio do despacho 2048-2015. Em 2 de julho de 15, resignada a empresa VRE comercializadora, protocolou o recurso administrativo contra essa decisão. Em 17 de agosto de 15, foi sorteado diretor de relator. Em 27 de novembro de 15, por meio do memorando 469, minha assessoria solicitou o parecer da Procuradoria Geral da Anel. Em 4 de 12 de 15, a Procuradoria emitiu o parecer 783. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de recurso interposto contra a decisão que revogou a autorização para que a empresa atuasse como comercializadora de energia, após ter sido constatada a inatividade por mais de 24 meses. À época da decisão recorrida, a inatividade por mais de 24 meses era prevista como causa de revogação da autorização, nos termos da Resolução Normativa 26598, configurando, inclusive, infração prevista na Resolução 63. Todavia, no curso do processo, a ANEL estabeleceu um novo marco regulatório para a atividade de comercialização, tendo editado a Resolução 678 de setembro de 2015, não mais prevendo a inatividade como causa para a revogação de autorização, derrogando expressamente a tipificação estatuída na Resolução 63. Portanto, não fazendo a revogação por inatividade, mas parte do regime jurídico que disciplina a atividade de comercialização, entende-se que a revogação de autorização por inatividade deve ser cancelada, uma vez que deixou de existir o pressuposto jurídico que justificava sua aplicação. Assim, a Procuradoria reitera o parecer 783 de 2015, operando pelo conhecimento e provimento do recurso. Bom, basicamente, a minha fundamentação é exatamente em cima do que a Procuradoria explanou em seu parecer, que no curso do processo realmente teve uma alteração de nossa resolução. e a Procuradoria, então, ela recomendou a revogação do despacho 2048, que tinha como fulcro apenas a não comercialização por 24 meses, que foi emitido pela SCG com o que concorda. Então, diante do exposto e do que conta do processo em tela, voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela VRE, comercializador de energia, em face do despacho 2048, dia 22 de junho de 15, emitido pela SCG para numérico dar-lhe provimento e revogar o despacho 2048, dia 22 de junho, por essa superintendência. É o voto. E aí vocês veem como, às vezes, a demora de um processo tramitado dentro da agência surge esse tipo de coisa, né? Se tivesse conseguido decidir lá atrás, talvez tivesse sido revogado mesmo. Então, é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela VRE, comercializadora de energia ilimitada, em face do despacho 2048, dia 22 de junho de 15, emitido pela SCG para numérico dar-lhe provimento e revogar o despacho 2048, dia 22 de junho de 15, emitido por essa superintendência, SCG. Próximo item.